Alô, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de sexta-feira aqui no canal Alemão Sem Segredo. Preparou o seu caderninho? Hoje é dia de revisar o A2. Na aula passada, nós tivemos a aula 7. E sabe o que eu fiz? Eu fiz uma coisa errada. Eu fiz a aula 7, que seria o capítulo 7, né? Eu extrapolei e fiz o capítulo 7 e 8 na aula 7. Eu acho que eu vou mudar o título daquela aula e vou colocar que essa é a aula 9, porque a gente vai entrar no capítulo 9, ó. A gente vai entrar no capítulo 9 hoje da revisão do A2. Então, essas aulas são para você revisar o A2. Então, se você ainda não fez o A2, eu não vou fazer aulas do A2, mas revisão. Então, nós vamos olhar novamente vocabulários, gramática e tudo mais aqui. Nessa revisão do A2 tem uma playlist que eu vou deixar no card aqui para você. E hoje, como você pode perceber, é uma estreia, não é uma aula ao vivo. Por quê? Semana passada eu fiz estreia, porque era meio aniversário de casamento. Meio do meu marido, obviamente, né? Eu não casei sozinha. Hoje é aniversário de casamento dos meus pais. Eles estão comemorando 50 anos de casado. 50 anos de casado. Bodas de ouro. Então, a gente está festejando aí esses... A gente vai festejar quinta, sexta e sábado. E aí, eu vou deixar uma aula gravada aqui para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Quem é que está aí no A2? Coloca aqui nos comentários ou coloca no chat. Eu quero saber. Nós vamos agora começar, então, o capítulo 9 da revisão do A2. A gente usa esse livro aqui, ó. O Línea Eins. Línea Eins. Maravilhoso esse material. Vocês... Eu vou deixar nesse vídeo o link para vocês acessarem este material e um outro que a gente vai usar. Tá bom? Tem House of Gabi também. Eita, material maravilhoso. Está disponível aí na internet para vocês. E a gente está usando aqui para fazer nossas aulinhas. E qual vai ser o tema, então? Acho que eu consigo aumentar mais um pouquinho. O tema é... Über die Schulzeit berichten. Berichten é relatar. Berichten é o verbo relatar. A gente tem o substantivo de berichten, que seria der bericht. Der bericht. O que é o bericht, então? É um relatório. É um relato. Pode ser uma resenha. Tá bom? Que vem desse berichten. Então, falar sobre a época da escola, né? Über die Schulzeit berichten. E o que a gente tem aqui? Hoje é bem simples e aí depois tem mais material que está relacionado a essa lição, que é verbos e suas respectivas preposições. A gente já vai ver isso também. Então, vou aumentar mais para a gente focar aqui e vocês terem uma visão boa aí, né? Agora ficou bom. Então, vamos para a primeira perguntinha aqui, ó. Wo bist du in die Schule gegangen? Wo bist du in die Schule? Tá vendo que o gegangen é in die Schule. Ich bin in die Schule gegangen. Aber wo? Ich bin in Sao Paulo in die Schule gegangen. Quer dizer, in Sao Paulo que eu fui para a escola. Ich bin in die Schule gegangen. Eu visitei a escola, né? Ich bin in Sorokaba in die Schule gegangen. Vocês podem responder aí. Coloca aí. No chat ou nos comentários. Se você estiver vendo depois da estreia. Coloca aí onde que você foi na escola. Wo bist du in die Schule gegangen? Ich bin in Mato Grosso in die Schule gegangen. Qual é a próxima pergunta? Was hat dir gefallen? Was hat dir gefallen? Percebe que o que agradou é o que está conjugando o verbo, né? Was hat? Agradou a quem? É indireto, entendeu? O que é direto, quer dizer, o que conjuga o verbo, na verdade, é o que agradou. Então, die Kollegen haben mir gefallen. O que agradou é o que vai conjugar o verbo, tá? Ai, eu pulei aqui, ó. Ich war... Quantos anos a gente fica na escola, gente? Ich war zehn Jahre in der Schule. Ich war zehn Jahre in der Schule. Eu estive por dez anos na escola. Perceba que não tem preposição aqui, né? Eu estive por... Não tem nada disso. Ich war zehn Jahre in der Schule. Agora, respondendo. Was hat dir gefallen? Es hat mir nicht gefallen, das... Claro. Essa é uma frase, dia dois, né? Essa frase que uso das. Es hat mir nicht gefallen. Aí você vai contar o que não te agradou. Mas e se eu quiser dizer que os colegas me agradaram? Então, eu posso fazer a seguinte frase. Meine Kollegen haben mir gefallen. Meus colegas me agradaram. Eu fiquei feliz com os meus colegas. Percebe que... Percebe que... Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Meine Kollegen haben mir gefallen. Percebe que o que me agradou é o que conjuga o verbo, né? Mas se eu quero contar algo que aconteceu e que não me agradou. Então, vai ficar assim, ó. Es hat mir nicht gefallen, das... Die lehrerin... Lehrerin... Ah, lehrer. Vamos ficar mais fácil. Das der lehrer... Der lehrer... Nervös... Immer nervös war. Immer nervös war. Ó, tá vendo? Não é uma coisa que me agradou. Mas algo que aconteceu. Não me agradou que o professor sempre estava nervoso. Então, es hat mir nicht gefallen, das der lehrer immer nervös war. Percebe que aqui eu tenho o... Eu tô contando alguma coisa. É um verbo que não me agradou. É uma ação que não me agradou. Aí eu vou precisar dessa frase com o das. Es was super das... Es was super das die Kollegen net waren. Era muito... Era... Nossa, foi muito legal que os meus colegas eram muito simpáticos. Eram muito gente boa. Es was super das die Kollegen net waren. Lembrando que quando eu uso das, ele chuta o verbo lá pro final da frase. Vocês se lembram disso, né? Chuta o verbo lá pro final, né? Qual é a outra pergunta? Welche fremdesprachen hast du in der schule gelernt? Que línguas estrangeiras você aprendeu na escola? Welche fremdesprachen hast du in der schule gelernt? Ich habe Englisch und dann auch Französisch gelernt. Eu entendo pelo dann, que ele veio depois do inglês. O dann, ele dá essa... Essa ideia do que vem na sequência. Do que vem por seguinte, né? E você? Responde aí. Was... Welche fremdesprachen hast du in der schule gelernt? Ich habe nur Englisch gelernt. Ich habe nur Englisch gelernt. Meine Kinder lernen Französisch. Äh, Französisch. Spanisch auch. Was war dein Lieblingsfach? Nossa, eu falei essa semana sobre Fach. Fach é uma divisão, né? Pode ser física também, do armário, né? De fecha. Das Fach, de fecha. Pra escola, Fach é a matéria, né? Mein Lieblingsfach, quer dizer, minha matéria preferida. Uma palavra específica pra matéria da escola seria schulfach. Matéria. Deixa eu ver se aparece outra. Não. Matéria. Se aparece outra palavra. Matéria das Fach, schulfach. É isso mesmo. Schulfach, matéria. Deixa eu por aqui. Das schulfach. Como eu disse, Fach pode ser várias coisas. Pode estar associada a várias situações. Para ser específico, eu vou refinando, antes da palavra, né? Eu vou atribuindo qualidade a esse Fach. Esse é um schulfach. Was war dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach? Poderia ser mein Lieblingsschulfach? Poderia. Mein Lieblingsschulfach war biologi. Biologi. Und dein Lieblingsschulfach? Pode responder aí. Welche war dein Lieblingsschulfach? Welches war dein Lieblingsschulfach? Eu tenho que tomar cuidado, porque eu... Eu extrapolo os temas, né? Agora a gente vai para um novo tema. Eu vou falar sobre betreuungsangebote sprechen. Betreuungsangebote. Was ist betreuung? Vamos pegar do contexto aqui das perguntinhas, para ver se a gente mata. O que é betreuung? Vamos ver. Wohin geht Anna nach der Schule? Se a gente está falando de Schule, a gente está falando de crianças, né? Kinder und Jugendliche. Wohin geht Anna nach der Schule? Sie geht in den Hort. Sie geht in den Hort. Seria um tipo de creche? É um lugar, o Hort, é um lugar onde as crianças ficam. Para os pais que trabalham, né? As crianças... Aí tem atividades, tem recreação, as crianças fazem a lição. É um Hort. É um tipo de betreuung. Sie geht in den Hort. É um tipo de betreuung. É um tipo de... de cuidado, de assistência. Então, qual é... Aqui a gente está falando sobre a oferta de assistência para as crianças. Então, tem o Hort. As crianças... Ai, meu primo ia no Hort. Eu sempre achei que era reforço. Às vezes as crianças fazem reforço no Hort também, né? Wohin geht Anna nach der Schule? Sie geht in den Hort. Então, o Hort é esse... Não sei se a gente pode traduzir como creche. Mas é um lugar para as crianças fazerem atividades. Ficar lá, né? Depois da escola. Oder... Sie geht in die Mittagsbetreuung. Que as escolas... Algumas escolas oferecem. Que é para almoçar, para fazer as coisinhas, né? Para ficar lá. Pode chamar de Mittagsbetreuung. Oder sie geht nach Hause. Vemos essas opções. Wie lange hat der Hort geöffnet? Hat geöffnet. Então, o tempo fica aberto, né? Ema von... E aí, quando a gente vai falar de período, von... Bis... Von 12 bis 17 Uhr. Hast du betreuung für deinen Sohn gefunden? Aí, precisa achar vaga, né? Hmm... Você conseguiu um... Um... Como é que a gente vai chamar esse betreuung, né? Essa assistência, Essa... Acompanhamento. Você conseguiu achar um betreuung para o seu filho? Ja! Eu tenho que encontrar vaga, né? Lugares livres, vagas. Não, de uma... Hort, Jonas von der Schule, ap. Que verbo que a gente tem aqui, ó? Hort, ap. É o verbo upholen. Buscar. Ah, a vó sempre salvando, né? Upholen. Upholen. Ah, a vó vai buscar ele. Esse é o betreuung. Esse vai ser o cuidado da criança depois da escola, né? A vó vai buscar. Ainda no capítulo 9, deixa eu ver aqui. Ainda no capítulo 9, a gente vai falar sobre verbo plus preposizione. Vamos revisar. Aí, aqui, nos exercícios extras, né? No copia for lag, vocês vão ter acesso a isso também. Vou deixar o link aqui no vídeo. Preposizione. Vamos ver essas preposições aqui. An, auf, für, mit, über und von. Mas a gente está falando de verbo plus preposizione. Verben plus preposizione. Que preposições os verbos pedem? Vamos ver? Nós temos esses verbos aqui, ó. Arten, arten, dar atenção para alguma coisa. Vamos falar sobre os verbos primeiro? Depois a gente coloca as preposições, tá? Arten, estar atento, prestar atenção, cuidar de algo. Erzählen, contar, 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 contar uma história. Erzählen. Reden. Reden é falar, né? Reden. Anota aí. Träumen. É sonhar. Irritar. Irritar-se. 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 Discutir. Discutir, né? Warten. Esperar. Poder ser conversar. Poder ser conversar. Ou é conversar, né? Poder ser divertir-se, entreter-se também, né? Mas aqui o unterhalten, sich unterhalten, eu acho que é conversar. Normalmente a gente aprende o unterhalten para conversar primeiro. Berichten. A gente já viu lá, quando a gente começou a aula, que é relatar. Denken. Pensar. Sprechen. Falar. Telefonieren. Não é ligar para alguém, mas é falar no telefone com alguém. Tá bom? Telefonieren é o ato de falar. No caso do telefonieren, falar pelo telefone. Não é ligar. Falar no telefone. Tá bom? Então, é como falar, mas pelo telefone. Sich interessieren. Se interessar. Sich verapreden. Encontrar-se. Com alguém. Né? Dito isso, isso é um pretexto para a gente repetir os verbos. Então, vamos lá. Eu vou tentar dar uma razão de ser das preposições, tá bom? Então, eu vou tentar dar uma explicação para que você grave essas preposições. Então, já vai pensando aí antes de mim para ver se você acerta. Achten. Quando eu coloco a minha atenção em alguma coisa, eu uso a preposição auf. Achten. Auf. Etwas. Auf. Etwas. Achten. Achten. Erzählen. Von. Contar. Contar alguma coisa. Ich erzähle von meiner Reise. Eu conto sobre a minha viagem. Podia ser über. Mas é fone. Reden. Reden, sim. Reden é über. Reden. Assim como... Assim como... Sprechen. Ó. Isso aqui é falar sobre alguma coisa, né? Reden über. Sprechen. Sprechen é über também. Falar sobre alguma coisa. Sprechen über. Reden über. Tá? Träumen. Sonhar. Se você falou mit, apaga da sua mente isso. Träumen von. Träumen von. Sonhar com alguma coisa. É, não é como em português, né? sich ärgern. Sich ärgern über. Tá acontecendo alguma coisa e você ficou irritado com aquilo? Sich ärgern über. Discutieren. Über. Über politik diskutieren. Warten. Olha isso aqui. Isso vai servir para vários outros verbos que tem... É... Que falam sobre algo do futuro. Então, eu vou esperar por alguma coisa que vai chegar ainda, né? Quando você espera, a coisa não tá lá ainda, né? Warten auf. Vão ter outros verbos relacionados a algo do futuro, que vai ser auf também. Sich unterhalten. Sich unterhalten. Sich unterhalten über. Etwas. Conversar sobre alguma coisa. Sich unterhalten über. Berichten. Berichten. Berichten não é relatar. Berichten. Von. Berichten von. Eita, que salada, hein? Tem que treinar agora, né, gente? Berichten von. Denken. O que é abstrato aqui da mente? Denken. An. Essas coisas abstratas são an. Sprechen über. Telefonieren. É quando você tá falando com alguém. Pelo telefone. Telefonieren mit. Ich telefoniere mit meinem Mann. Quer dizer, tô falando no telefone com meu marido. A gente já vai escrever algumas frases. Sich interessieren. Für. Quando é a favor de alguma coisa. Você já deve ter visto o für. Em. É. Contra. O gegen, né? Ich bin für etwas. Ich bin gegen etwas. Eu sou por alguma coisa. Eu sou contra alguma coisa. Então, für. É a favor de algo. Ich interessiere mich für. Sich verabreden. Encontrar-se. Com. Sich verabreden. Met. Vamos escrever frases de exemplo? Ich arbeite auf meine Gesundheit. Não vai funcionar isso aqui. Deixa eu diminuir a letra. Ich arbeite auf meine Gesundheit. Ich arbeite auf meine Gesundheit. Ich arbeite auf meine Gesundheit. Paul erzählt von seiner Reise. Von seiner letzte Reise. O Paul Conta sobre A última viagem dele Vou fazer tudo um presente Fazer frases simples Porque o foco aqui é nas preposições Ich rede Mit Meinen Freunden Über Filme Träumen von Ich Also Maria Träumte Von 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 einer Reise Nach Europa Pode ser o sonho ou não do dormir, né? De ter um sonho, né? Ich Deshalb diskutiere ich nie über Politik Ich warte Auf 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 Das Essen Auf das Auf das Auf das Ich warte auf den Termin Wir unterhalten uns Wir unterhalten uns Wir unterhalten uns über Über die deutsche Sprache Wir unterhalten uns über die deutsche Sprache Vocês estão entendendo as frases tão simples? O que você precisa fazer agora é colocar os seus exemplos. Agora, depois de eu ter escrito todas essas frases, você precisa fazer as suas frases agora, né? Olha lá! Tô ralando aqui, hein? Vamos lá! Der Professor berichtet über die Noten. Não sei de onde eu cheguei essa frase. Er denkt immer an mich. Ele sempre pensa em mim. Er denkt immer an mich. Wir sprechen... Vamos colocar mais completa? Mirna spricht oft mit ihrer Mutter über die Kinder. Então, sprechen mit jemandem über etwas. Então, falar com alguém sobre algo, certo? Wo ist Marcos? Marcos telefoniert mit seiner Frau. Ele tá no telefone com a mulher dele. Er interessiert sich... Nicht... Nicht... Für... Die Kinder. Ele não se interessa pelas crianças. Que triste! Wir verabreden uns am Samstag zum Kaffee. Esse verbo... Ich verabreden... É... Combinar... É marcar. Pode ser marcar, né? Wir verabreden uns... Nós marcamos de tomar um café no sábado. Ou... Nós combinamos de nos encontrar para tomar um café no sábado. Nossa, em português comum isso é mais complicada a frase. Em alemão... Wir verabreden uns am Samstag zum Kaffee. A gente combinou de se encontrar para tomar um café. Alles klar, Leute? Se vocês tiverem alguma pergunta... Eu vou deixar aqui abertinho, ó. Vamos ver se eu consigo. Eu vou diminuir um pouquinho. Você pode olhar aqui as frases que eu escrevi. E agora o seu desafio é você escrever as suas frases. Tá bom? Você pode dar uma pausa aqui. Isso aumenta aí para você ler. Tá? Ah... E você escreva as suas frases. Esse então é o treino... A revisão do A2. Capítulo 9. Todos os materiais possíveis você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Obrigada por estar aqui ao vivo. Para você que esteve ao vivo. Você merece um agradecimento especial. Não esquece de curtir a aula, hein? Faça os exercícios. Bora, gente. Vamos estudar. Só assim a gente avança, né? Um beijo para vocês. Und bis zum nächsten video. Tschüss!